Nesse vídeo a gente vai falar uma coisa muito legal, que é como usar a internet de graça na rua, sem gastar da sua franquia de celular. A gente vai te mostrar como se conectar no Wi-Fi de graça da sua operadora ou do Google, isso mesmo, do Google. Então vem com a gente saber mais sobre isso. Olá pessoal, aqui é a Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos de internet que te ajuda a encontrar as melhores ofertas em sua cidade. Isso pra você ter o melhor plano com o menor preço na sua casa. E hoje a gente vai falar sobre a internet de graça, Wi-Fi grátis da sua operadora fora de casa. E se você tiver alguma dúvida, escreva pra gente aqui embaixo. Wi-Fi grátis das operadoras Claro Net, Oi e Tim oferecem Wi-Fi grátis pra seus clientes em diversos pontos espalhados pelo Brasil. E aqui a gente vai te mostrar como é que você faz pra usar esse benefício tão legal. Quem é cliente vivo, infelizmente, a gente não tem uma boa notícia. A Vivo, pelo que parece, não disponibiliza mais o sinal de Wi-Fi gratuito. Uma pena, né? Bom, pelo menos a página da Vivo que mostra os locais e como se conectar aos hotspots não existe mais. Então, se você tem um Vivo e sabe se conectar, conta aqui pra gente nos comentários, porque isso acaba até ajudando outras pessoas que aprendem com você. Cliente Claro Net, Wi-Fi grátis. Recentemente, as duas operadoras oficializaram sua fusão e passaram a ser apenas Claro. Mas a gente segue aqui falando ainda Net, porque sabe que vai demorar um pouquinho pra todo mundo se acostumar com essa notícia. Se você tem um plano de internet Net Claro acima de 5 MB, ou como parte de um pacote combo da Net, ou ainda, se você é cliente pós-pago, você tem direito a usar a rede Net Claro Wi-Fi grátis. Se você não tem nenhum desses planos, calma aí, que a gente já vai falar de outras formas de ter internet de graça. Pra conectar na rede Net Claro Wi-Fi, é simples. O primeiro passo é encontrar a rede no seu celular, tablet ou computador. No seu celular, basta clicar no ícone do Wi-Fi pra ele abrir as opções de redes. Clique então na rede Net Claro Wi-Fi e em seguida, na página de acesso à rede, você insere o mesmo login e senha de acesso da Minha Net ou da Minha Claro, tanto faz. Se você ainda não tem o acesso da Minha Net ou da Minha Claro, vai ter que ir lá fazer o seu cadastro. Ou se preferir também, você pode fazer o download do aplicativo Net Claro Wi-Fi grátis. O legal desse app é que você consegue ver onde são os pontos de internet grátis pra você se conectar. Cliente Oi Wi-Fi Grátis A Oi também oferece internet de graça fora de casa pros seus clientes. E é a chamada rede Oi Wi-Fi Phone. Você já ouviu falar? A Oi Wi-Fi Phone é uma parceria entre a Oi e a empresa Phone, que é uma empresa internacional de internet sem fio compartilhada. São mais de 2 milhões de pontos de internet no Brasil e, pasme, mais de 20 milhões em todo o mundo. É muito ponto. Porém, pra utilizar o acesso da Oi Wi-Fi Phone fora do Brasil, você precisa ter um pacote de dados de Roaming Internacional da Oi. O uso do Wi-Fi Phone é gratuito e não consome da sua franquia. Mas pra ter direito à rede Wi-Fi Phone fora do Brasil, você precisa ter um plano de celular Oi com pacote de Roaming inválido. É um pouco chatinho, mas é isso. Vai ter que ter. E aqui no Brasil, pra usar a internet de graça da Oi, basta você ser assinante de um plano Oi banda larga acima de 5 Mega, um Oi fixo, um Oi pós, um Oi controle ou ainda um Oi pré-pago com créditos. Precisa ter crédito? Infelizmente, clientes Oi TV ainda não têm acesso ilimitado à rede Oi Wi-Fi Phone. Pra acessar o Oi Wi-Fi do seu celular, é simples, mas você tem que baixar o aplicativo Oi Wi-Fi. Aí então você acessa o app, preenche os campos com o seu número de telefone, tem que ter o DDD, na sequência o número do seu celular Oi ou do seu Oi fixo. Se você tiver usando a sua conta Oi celular, você receberá um SMS com código de acesso. Já se você for assinante Oi banda larga, tanto faz se é Oi Velux ou Oi Fibra, basta você informar o CPF do titular da conta. E se você ainda não tem o cadastro, calma que é simples, basta informar o seu CPF e depois clicar em salvar. Na sequência, você clica em conectar pra ir pra tela de cadastro. E aí tá simples, resolveu, pronto. Agora, quando estiver em uma área de cobertura do Oi Wi-Fi grátis, aguarda a autenticação e pode navegar de forma ilimitada. E o cliente TIM Wi-Fi grátis? A TIM oferece o acesso à sua rede Wi-Fi de forma gratuita pra todos os clientes de plano TIM celular, seja pós, controle ou pré. Porém, ó, fica a dica aí. Segundo as informações no site da TIM, que dizem A utilização do serviço não gera cobrança adicional, mas ativa as ofertas com tarifação por dia de uso. A gente não conseguiu localizar no site da operadora mais informações. Então, se você for usar o serviço de Wi-Fi grátis da TIM, fique atento a qualquer tarifa que a operadora possa adicionar na sua conta. Fica esperto. O processo pra se conectar ao Wi-Fi da TIM é muito simples. Basta achar a rede TIM Wi-Fi e conectar. Pronto. Você será direcionado automaticamente pro portal TIM Wi-Fi e aí basta seguir o procedimento pra ser autenticado na rede. Wi-Fi grátis do Google. Então, além de todas essas novidades que a gente acabou de falar, agora tem uma que você vai gostar de saber. São os pontos de internet grátis do Google. Isso mesmo. São mais de 80 pontos em São Paulo, lançados em junho de 2019, mas até o final de 2020, mais capitais devem receber as estações de acesso do Google. Pra usar o Wi-Fi grátis do Google, não é preciso instalar nenhum aplicativo ou saber uma senha. É fácil. Basta ter um celular pra receber um código de verificação. E aí, pra se conectar, você vai lá, seleciona a rede Google Station, clica em iniciar e fornece o seu número de telefone com o DDD. Não pode esquecer do DDD. Você então receberá instantaneamente um código SMS com quatro dígitos. Aí você vai lá, digita esse código no campo em branco e clica em concluir. Pronto. Tá fácil. Você já pode navegar na internet grátis do Google. Agora, é torcer pro Google expandir essa facilidade pra maior quantidade de lugares possíveis pelo Brasil. E se você tiver precisando de um plano de celular com mais internet, por um preço melhor, que tal verificar as novas ofertas? Pra isso, visita lá o nosso comparador do Melhor Escolha. Lá você confere as melhores ofertas de plano de celular pós, controle ou pré. Tem pra todos os gostos. Esperamos ter ajudado. E se você tiver perguntas ou comentários a respeito dos acessos à internet grátis que falamos aqui agorinha, escreve aí abaixo que a gente sempre tenta te ajudar respondendo tudo. Muito obrigada. Não deixa de curtir o nosso vídeo e continue navegando. Inscreve aí no nosso canal e fique aí que vem mais. Até o próximo vídeo.